Seu Casuelo, tudo bem? Já é a oitava vez que nós estamos gravando aqui, né? Treinar, vamos treinar, vamos treinar. Estão treinando aí, porque... O senhor sabe que você vai... Dar depoimento na CPI, né? Tá, estou tranquilo. Nós estamos treinando o senhor aqui pra ver, senhor. Mas aqui o senhor já está com medo, já, ué? Estou tranquilo, tranquilo. Está tranquilo? Tranquilo. Podemos começar? Pode. Tem certeza? Pode. Tá bom. Olha aqui o negócio lá, o bicho vai pegar a cinta, vai apertar, viu? Eu sei, eu sei, eu sei. Eles vão meter a cinta no seu nome, seu Casuelo. Pode me apertar, pode me apertar. Pode apertar, seu Casuelo? Pode apertar. Tá bom, vamos lá então. Valendo, viu, seu Casuelo? Está firme? Firme. Quer tomar uma aguinha antes, não? Eu não preciso falar nada. Não, a gente conseguiu pro senhor aí, né? Um habeas corpus pro senhor permanecer calado. Nunca vi testemunha permanecer calado. Mas deu certo. Deu certo, né? Ainda bem, né? Vai dar certo tudo pra nós, não vai? Vai. Fica tudo tranquilo, né? Você não vai dar com os burros na água lá, não? Pode perguntar. Pode perguntar? Pode. Tem certeza, seu Casuelo? Certeza. Olha que nós estamos tentando gravar desde cedo, né? Eu não preciso falar nada, né? Não, não. Nós conseguimos aí, ó. Abre as corpus pro senhor aí pra manter calado, né? Esse bocão do senhor fechado, né? Tá bom, tá bom. Não vai abrir esse bocão lá, não, viu? Deixa eu ver comigo. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos de novo. Nós é danado, né, seu Casuelo? Nós é danado. Vamos lá, então, seu Casuelo? Vamos. Valendo, viu? Bom, senhor Casuelo, o senhor sabia que o senhor ia ser convocado aqui pra CPI? Sabia. O senhor apoia a cloroquina? O senhor, como ministro da Saúde, o senhor nunca apoiou a cloroquina? Nunca apoiou. E agora, o senhor recebeu alguma informação, algum pedido do presidente pra o senhor introduzir a cloroquina na rede de saúde através dos médicos? O senhor recebeu isso? O senhor não recebeu nem uma mensagem, nem uma reunião, o senhor não teve nem uma reunião com o presidente, aonde ele pediu pro senhor, como ministro, introduzir a cloroquina com os médicos do Brasil? O senhor tem certeza? Seu Casuelo, como é que essa história aí, um mando ou outro obedece? Explica pra gente. Aí é assim? Seu Casuelo, mas como que um capitão vai mandar no general, seu Casuelo? Tudo é farinha do mesmo saco, seu Casuelo? O senhor tá querendo dizer o que eu tô entendendo? O que nós estamos entendendo aqui na CPI? Tudo é farinha do mesmo saco, então? Primeira vez que um capitão manda num general, né? Sr. Casuelo, pra gente prosseguir, qual a informação que o senhor tem aí? O senhor é médico? O senhor é médico, Casuelo? Com que direito o senhor teve essa pasta por amizade com o presidente? O que que aconteceu? Por amizade? É? O senhor ganhou essa pasta pra ministro da saúde através de amizade com o presidente? Qual o conhecimento, qual o conhecimento, seu Casuelo, que o senhor tem de saúde? O que que os brasileiros poderiam esperar do senhor como ministro da saúde? O que que o brasileiro poderia esperar do senhor? Quando o senhor foi a Manaus? E Manaus ficou sem oxigênio? O senhor foi lá para orientar os médicos, pra introduzir a cloroquina na rede de saúde em Manaus? O senhor foi lá pra isso? Mas foi isso que a imprensa disse, seu Casuelo. Conversa da imprensa, da mídia, né? Aí o senhor já tá querendo dizer que foi fake news. Tá certo. Mas então pra que que o senhor foi até Manaus? Pra gastar simplesmente o dinheiro do contribuinte, seu Casuelo? Só pra andar de avião, né, seu Casuelo? Seu Casuelo, mas a imprensa teve informação que o senhor queria introduzir a cloroquina lá em Manaus para os pacientes. Isso aí foi dito pela imprensa. O senhor confirma isso aí? Seu Casuelo. O senhor sabe que o presidente queria mudar a bula da cloroquina, né? O senhor sabe disso? O senhor sabe disso? Se ele tivesse... Ele pediu, inclusive, pra Anvisa. E a Anvisa negou. O senhor sabia disso também? Não sabia. O que que o senhor espera desse tanto de brasileiro morrendo por causa da pandemia? O senhor tem... O senhor acha, na sua opinião, senhor Casuelo, que o senhor tem contribuído para as mortes do Brasil hoje como ministro da saúde? Mas o senhor foi um pão mandado do presidente. Um manda, outro obedece. O senhor Casuelo, o senhor fez só o que o presidente queria na pasta? Só o que ele queria? Tudo o que ele queria, o senhor fez na pasta? Ah, então ele mandou, o senhor fez. Ele mandou e o senhor fez. Por que que o senhor só veio de boina aqui na CPI e não de farda? Como foi dito, inclusive, na imprensa, que o senhor ia vir aqui fardado para intimidar a CPI? O senhor confirma isso? Que o senhor ia vir fardado aqui na CPI só para intimidar a CPI? Quer dizer que isso é conversa da imprensa? E por que, então, que o senhor veio só com essa boina? Ah, entendi. Respeito aos militares, né? O senhor tem um gostinho pelo militarismo, né? O senhor tem um gosto. Pelo militarismo, não é isso? A respeito do presidente do Brasil, aqui do Brasil, Bolsonaro, o senhor acha que ele é um bom presidente frente à pandemia? E essas pessoas que estão morrendo hoje aqui no Brasil, o senhor, ex, vou dizer, ex, ministro da saúde, o senhor não tem remoros? Tanta gente morrendo e o senhor não fez nada. O que que o senhor espera da CPI? O que que o senhor espera da CPI? A produção? Ele está falando que ele espera da CPI pizza. O senhor espera pizza? Então, vai acabar em pizza. Então, vamos comer a pizza, né? Vamos comer a pizza, né, senhor Casuelo? Opa! Olha a pizza aí, ó. É?